É a história de Sansão Com carinho adormeceu Só para lhe cortar o pelo Quando ele acordou, coitado Não tinha força para nada Foi então acorrentado Por ordem da sua amada Há algum tempo já passado O cabelo lhe voltou Cheio de força e zangado Até casa ao chão deitou Quando ele acordou, coitado Não tinha força para nada Foi então acorrentado Por ordem da sua amada Há algum tempo já passado O cabelo lhe voltou Cheio de força e zangado Até casa ao chão deitou Foi assim, sim, senhor Que o Sansão foi enganado Que o Sansão foi enganado Que o Sansão foi enganado O Sansão foi enganado O Sansão foi enganado O Sansão foi enganado O que é isso?